O Jorge e a nossa amiga Ingrid, apresentadores do TN, já perceberam o cheirinho. Por que o cheirinho? Rapaz, é um cheiro delicioso, saboroso. Sabe por quê? Hoje, teremos o desafio da gula. Agora, qual é a comida? O que os participantes vão provar? Competição ao vivo aqui no programa. Daqui a pouco, você acompanha. Então, perde não. Ronda tá bobando. Ô, vizinha! Ô, fofoqueira! Para de comer o abogu, vizinha! Espalha pra todo mundo que hoje vai ter comemoração do dia da gula aqui no programa ao vivo. Pra você. E bora começar a quarta-feira com um momento fofura. Gente, olha só a reação de uma idosa ao descobrir que a neta fez uma tatuagem em sua homenagem. Um simples gesto que, com certeza, fez uma grande diferença. Ô, Rogério, encha a tela pra gente. Vou mostrar pra senhora duas coisas, tá bom? Tá. A primeira é essa aqui, ó. Tá bonita. A senhora gostou? Gostei. Que que é isso? Ela é uma grande, uma arvinha. Uma arvorezinha? É. Uma bonitinha, ela é essa arvinha. Acha bonita? É. Bonita. E essa daqui? O que a senhora acha que é? Essa daqui? É. Eu sei que tem seu nome, né? Nome? É. Mas quem será? Não sei, eu sei o que tá fazendo. Tá, mas que letra que é essa aqui, ó? E-M-A. E essa? E-R-I-A. E que forma? Eu não sei como. Maria. Ahn... Eu tatuei seu nome. Eu... 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 Ah, é mesmo. Agora que eu vou ler direito. M-A-R-I-A. Maria. Ahn... Tatuei seu nome. Ahn... É meu nome, minha mãe. Vai ficar pra sempre, vó. É, não sai. Não sai nem lavando. Nossa. Meu Deus. Que beleza. Ficou muito bonitinho. E a gente vai ficar aqui na minha ok. A senhora quer fazer também? Eu quero fazer uma... Ela aqui. Tá bonitinho, né? Dá um beijo. Tá bonitinho, né? Também achei. Uh! Uh! Muito legal. Que gesto maravilhoso. Ô, Rogério, segura na tela pra gente. Segura na tela. Olha só. E aí, vovô, você... Algum netinho já... Já prestou alguma homenagem pra você? Ô, Téo. Eu gostaria muito que fizesse uma tatuagem também com o meu nome. Mas qual é o seu nome? Vovô. Hi, hi, hi. Não, mas tem que ter um nome. Ô, Téo, é o vovô. Atenção, netinho. Faça uma tatuagem pra mim e coloca assim. Vovô. Esse vovô. Mas olha, que bacana a simplicidade. E o que a gente percebe nesse vídeo é que a senhora, quer dizer, ela... Ela... Via tatuagem. Primeiro ela viu um desenho. Depois, quando ela viu o nome dela, ela ficou encantada. Então você percebe que quando você dá carinho pras pessoas, independente da idade, isso que vale a pena. E parabéns, essa netinha. Com certeza, esse vídeo, essas imagens ficarão para a eternidade. Olha, quando a gente acha que a violência dá uma trégua, é ruim, hein? A bandidez, meu. Os ratos calungas vêm e surpreendem. Dessa vez, o alvo foi um trabalhador. Ele tava no alto de uma escada. Tava lá, né? Trabalhando, né? E de repente, sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Eu não vou nem contar pra você, não. O cara tava na escada. Na escada. Aí você acompanha nas imagens. Olha só. O cara já tá batendo ali na canela dele. Vamos acompanhar. Esse vídeo não entra pra gente. É, Theo, a violência tá demais mesmo, viu? Esse eletricista está instalando uma câmara de segurança numa altura de quase 5 metros. Repare bem que ele está tão concentrado que nem percebe a movimentação na rua. Parece brincadeira, mas uma outra câmara de segurança flagra o momento exato em que o eletricista é assaltado por dois picaretas. A dupla chega em uma moto e um dos criminosos desce do veículo, grita com o homem, manda ele entregar os pertences. O eletricista entrega o celular e o homem bate em uma das pernas dele. O bandido agora quer também a carteira da vítima. Em seguida, a dupla de bandidos sobe na moto e foge. Fala sério, hein, Theo? A que ponto chegamos, hein? Nem trabalhar mais em paz podemos. É verdade, meu amigo Gilson, o cara sai pra trabalhar. Rogério, coloca na tela, deixa na tela. Olha só, o cara tá trabalhando, meu Deus do céu, tá tranquilo. Agora, olha só os ratos, os bandidos. E o problema é que tem gente ainda que defende essa bandidagem. O cara, além de levar os pertences aí do trabalhador, porque quando ele passou de moto, ele percebeu que o rapaz do trabalhador estava com o celular. E agora é o momento que ele tá machucando o rapaz. Nessa hora, nessa hora que a gente fica nervoso, né? Ainda bem que esse rapaz, ele não reagiu. Você faria o quê, vovô? Oi, Theo, eu pegava essa escada, sentava na cabeça dos bandidos. Mas, vovô, o detalhe é o seguinte. A polícia orienta que você não deve jamais reagir. Porque o bandido, o ladrão, o safado, o vagabundo, ele vai pra roubar. Tá certo? E esse rapaz, ele ficou ali, o trabalhador, viu? O que ele ia fazer? Levou o celular, levou os pertences e ainda tentou machucar. Agora, a gente fica pensando, né? Como que a pessoa consegue, né? Tem a cara de pau de fazer isso. Tomara que a polícia, ó, grampeia em você. Ó, agora um recado maravilhoso. A meta de 2020 é trocar o que está bom por uma vida incrível. Bem, você já pensou em todas as mudanças que podem acontecer na sua autoestima? Vida social, casamento? Isso é possível. Substituindo aquela velha prótese móvel, a famosa dentadura pelos implantes dentários. E com eles você volta a ter os seus dentes fixos. E com o tratamento de implantes dentários, você restabelece sua mastigação em um curto prazo. E os casos sendo possíveis em até três dias. Agende agora mesmo uma avaliação no telefone 3376-336 Ou você pode mandar o WhatsApp, tá bom? É o 998-8651 Venha fazer parte do time que sorri para a vida. E essa semana, semana da gula, meu amigo. Senhor, não me engano, dia 26 de janeiro é o dia, foi comemorado o dia da gula, né? E essa semana existe toda uma comemoração. Agora, imagine você quem não gosta de extrapolar de vez em quando. Brigadeiro, pipoca, você gosta de falar o quê? Hambúrguer ou hambúrguer? Eu falo hambúrguer, dá um hambúrguer pra mim. Só de falar dessas delícias, dá água na boca. Agora, a repórter Carol Laranja, ela foi às ruas pra ver o que faz a galera pisar na jaca. Carol Laranja e Alberto Pires, o Aranha, o Braguinha, na tela pra você. A gula é um dos sete pecados capitais. Mas vamos combinar, né? Quem nunca cometeu esse pecadinho? E olha que pecado gostoso, hein? Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Renata, me conta, qual a sua comida preferida? Aquela que você não resiste? Ai, eu gosto de tanta coisa. É difícil, assim, pensar de imediato, né? Estrogonofe de frango. Galinha de quiabo, sou apaixonada. Eu não resisto? Japonesa. Tem hora boa ou ruim pra comer ou qualquer hora é hora? Aquela que a gente tá com muita fome. É a melhor hora. Ai, nada a ver. Qualquer hora é hora de comer. Lanche porcaria, que a gente gosta. Pizza, lanche por comer. Adoro. Qualquer ocasião pra mim é boa. Eu meto o pé na jaca e depois é só água e uma folha de alface. Eu adoro, adoro, adoro macarrão, mas eu prefiro hambúrguer. A gente adora aquelas coisas bem gordurosas. Sair pra lanchar à noite, é comigo mesmo. Adoro esses lanches gourmet e como muito doce. Amo comer doce. É aí que você exagera. Aí que o momento da gula mesmo vai vir, particularmente, e às vezes acaba ultrapassando. Meu olho quer comer tudo, né? Mas a minha consciência fica assim, não, pode. Você vai engordar, você vai engordar. Por isso que eu fico correndo, assim, das coisas gostosas. Mas de vez em quando, uma festinha, um aniversário, minha filha. Mas a gente, quando você sente na pança, aí você tem que parar. A consciência pesa? Pesa, me dói, dói. Eu não consigo nem dormir. Vai comendo aí, vai comendo, ó. Vai ficar uma bola. Agora, como disse a Carol Laranja, né? A gula é um dos sete pecados capitais. E agora aqui, no programa, lembra no comecinho que eu falei que ia ter o desafio da gula? Pois é. Aqui na nossa bancada tem hambúrgueres. E quem trouxe foram as meninas da Melty Hamburgueria. E tem também os doces da Beth. Então, daqui a pouquinho você vai com perto. Primeiro aqui nós temos a Flávia. E temos a... Cristina. Cristina. Flávia, primeiramente, muito obrigado por você participar aqui do Ronda. Obrigada a vocês pelo convite. Primeira vez, é isso? Primeira vez aqui no Ronda. E que você apareça mais vezes, todas as vezes que você apareça, que traga hambúrgueres pra gente. Gostou pra ver. E você é a... Cristina, né? Cristina. É hambúrguer ou hambúrguer? Hambúrguer. Hambúrguer, né? Exatamente. Mas alguém já chegou lá no seu estabelecimento e falou assim, eu quero o hambúrguer. Já, já, já. Acontece. 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 Porque ela recebe gringo também, né? Também. Tem o público de fora que vem e aí pede o hambúrguer. Agora vocês não são gêmeos, né? Não. Agora, por que que você entrou nesse ramo da alimentação, principalmente destaque para o hambúrguer? Então, a gente gosta muito de hambúrguer e também viu que é uma comida acessível a todo mundo. Todo mundo come hambúrguer, qualquer idade come. Então, a gente optou por entrar nesse ramo, trazer algo diferenciado pra Vitória, que a gente sentiu essa necessidade também de trazer o hambúrguer gourmet. E estamos há seis anos já no mercado. Bacana. Então, agora a gente vai fazer um desafio, as duas, tanto a Flávia como a Cris, aguarda um pouquinho, tá bom? Porque nós temos aqui, esse daqui, o Eric, não é isso, o Eric? Isso, o Eric. Tá em jejum? Tô. O que você faz? Eu estudo engenharia, não beber e é isso aqui, tô vindo pra comer. Segunda frase, engenharia, hambúrguer é muito bom pra matemática, tá bom? Para o sério, você é o Gabriel? Sou o Gabriel. Você é dançarino, não é isso? Sou dançarino de rapidez. Augusto, faz um favor pra mim, coloca uma música. Gabriel, Gabriel, aqui na frente, aqui na frente aqui, pode ser? Gabriel, dança um pouquinho pra gente, quero ver se você dança. Tem música? Vamos dançar. Vai lá, Didi, coloca uma música pra gente. Ó, a mão já tá rodando, ó. É, realmente, essa dança é legal, essa dança é legal, já perdeu mais energias, com certeza, já está com mais fome, né, pra, mais fome pra saborear o hambúrguer. E você é o Benedito, né? Sou o Benedito. Quer dizer que você também é locutor, né, é isso? Eu sou o Benedito locutor. Então faça uma propaganda aqui, se você estivesse lá na sua... Rapaz, isso é. O que você fala de gente? Vão chegando, vão chegando, tem hambúrguer maravilhoso, delicioso. Isso aí, vão chegando, vão chegando pra cá, porque aqui tem um hambúrguer muito gostoso. Olha, sua fome pode estar pedindo um hambúrguer desse. Então vem pra cá. Muito bom, muito bom, parabéns. Então, essa vai ser a brincadeira, né, o desafio da gula. O primeiro, o primeiro que devorar o hambúrguer vai ganhar uma premiação que eu falo no final, tá certo? Agora, não pode derrubar, tá bom? Não pode derrubar. Então vai lá, primeiro o Eric pode pegar o seu hambúrguer, calma, pega. Tá certo o Eric? Não, não, só segura. Agora é o Gabriel. É Gabriel Eric, não é isso? Mas fica com o Gabriel, senão confunde até o apresentador. Agora esse daqui é meu, esse é meu? Ai meu Deus. Mas cadê o meu? É do locutor, sem locutor. Ô Flávia, cadê o meu, Flávia? Não, esse aqui é meu, cara, eu, hein? Ah, então a Raíssa falou que eu tô diante. Rapaz, que fome, então atenção. Tá tudo beleza aí, Cezinha? Tá beleza, tá enquadrado aí? Atenção, atenção pra você que tá ligado aqui no Ronda. Vai começar o desafio da gula. Quem vai apitar? Quem vai apitar? Tem apito? Tem apito. Ó, a Raíssa vai apitar, atenção. Valendo, valendo, hein? Quero ver quem vai comer primeiro o hambúrguer, vai ganhar uma cortesia no final. É um prêmio maravilhoso, sensacional. Não pode derrubar o hambúrguer. Tá certo? Não pode derrubar o hambúrguer. Tá vendo aí, ô Benedito? Você falou que ia ser fácil. O Eric, rapaz, pelo amor de Deus. Tem duas semanas que ele não come nada. O Gabriel Eric, aparentemente, não sei por que a primeira bocada, eles foram com tanta vontade, que parou. Calma, mastiga direitinho. Mastiga. Tá vendo aí, Flávio? Tão indo bem? Tão indo bem, Flávia? E aí, Cris? Tem alguma técnica aí pra comer mais rápido o hambúrguer? Conta pra eles. Mastigar bem, mastigar bem. Benedito, você tá em câmera lenta, hein? Ele chegou ali na redação, só um, rapidinho. Mas tá vendo aí, ó, os produtos aí da Melty, esse sustenta mesmo, né, Flávia? Segundo a nossa querida, a outra é a Cris, você só vai agora precisar comer no Natal, não é isso, Cris? Exatamente. Esse hambúrguer que eles estão comendo agora, quais são os sabores e ingredientes? Um tem maionese caseira. Bacana, 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 ó. Benedito, olhando aqui aparentemente, Benedito tá na frente, hein? Benedito tá na frente, o Gabriel, o Eric vem na segunda colocação, o Eric, rapaz, eu achei que o Eric, por ser magrinho, ia devorar tudo, foi o primeiro a chegar na redação. Só falta um pedaço agora para o Gabriel. Olha só o Benedito, rapaz. Ele fala muito, então ele come bem, né? Atenção, enfim, tudo na boca de vez, amor. Vai pro bocão, vai pro bocão. Ó, o Benedito vai vencer, hein? Vai vencer o Benedito. Gabriel tá colado ali, ó. Rapaz, eu queria participar. Porque no último desafio que teve aqui, o Flávio e a Cris, eu, eu, o que que é, ô, vizinha? Fala, fala, vizinha, fala. Calma aí, calma aí, vizinha, calma aí. Rapaz, olha aqui o nosso vencedor. Parabéns ao Benedito, olha, não derrubou nada. Parabéns, o Eric, pode continuar comendo aí. Parabéns. Qual foi? Ele tá respirando ainda. Ô, vizinha, você quer falar comigo? Fala comigo, vizinha. Téu. Téu. Téuzinho, queridinho. Senhor, eu quero falar. Você não gosta de ficar dando só boa tarde, boa... Ai, não, eu quero falar mais nada. Olha aqui. Tô vendo que você tá querendo dar uma desperta pra cima desse pessoal. Esses hambúrgueres tão chegando aí. Não é pra você comer, não. É pra competição. Tá fofo? É, você acha que você me engana? E outra coisa, vou aparecer mais isso. Tô de butuca em você, meu filho. Você acha o quê? Ô, vizinha, vizinha. Vizinha, vai, vai. Espalha aí, espalha aí no WhatsApp que tá fazendo o maior sucesso aqui os Rembrandts, tá bom? Então tá. Tchau. Você aí. Tchau, tchau. Tchau, vizinha, tchau. Onde que a gente encontra aí os hambúrgueres, eu, Flávio e Cris? Na Melty Hamburgueria, na Praia do Canto, Rua Afonso Cláudio. Também estamos disponíveis nos aplicativos de entrega em toda Vitória, Vila Velha, pode pedir pelo iFood, chip. De terça a domingo, a partir das 18 horas. Agora, quais são os mais procurados lá? Um deles é o original, que um deles acabou de comer também. Foi o Bené? É, o original leva queijo prato, alface, tomate, bacon e o nosso molho melte. Tá certo. Ora, quero agradecer imensamente você, Flávia, também a Cris, simpáticas, bonitas e trouxe coisas maravilhosas aqui para o programa. Agora, na próxima vez, traga mais, traga mais. A gente espera todo mundo lá para comer hambúrguer com a gente. E lembrando que daqui a pouquinho vai ter o desafio do doce, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho teremos o desafio do doce. Foi difícil, Bené? Não, não foi tão difícil, não, porque eu não sei, né? Muito bom, só faltou a maionese. Agora é o seguinte, qual vai ser a premiação, Flávio? Qual vai ser a premiação dele? Ganhou uma consumação de 80 reais na nossa loja. Caramba! Pode chamar mais gente para ir para você, que vai dar para comer à vontade. Você pode levar? Pode levar? Levar você? Eu vou lá para você, Flávio. Vou dividir. Leva um convidado, né? Só uma amaldidinha, pode ser? Combinado? Combinado? Ah! Ó, fica por aqui, tá certo? O Bené, o Gabriel, o Eric e o Eric. E daqui a pouquinho vai ter mais desafios. A gente vai para o intervalo agora, tá bom? Eu queria comer um hambúrguer, não tem hambúrguer, que sobrou só um pedaço de papel, ó. Ó, daqui a pouquinho tem mais onda. Fica com a gente, porque daqui a pouquinho tem notícias policiais, tem também uma matéria, uma reportagem bacana com gêmeos aqui da Grande Vitória. Fica ligadinho! É isso aí, de volta com o Ronda, agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu carinho, agora direto com as informações policiais. Em Vila Velha, o destaque é a prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de carga de carne. Já em Viana, um morador foi surpreendido por bandidos enquanto lavava o carro. O veículo foi levado e essas duas reportagens você acompanha aqui no LED. Vamos acompanhar. Bairro Canaã, Viana. Ontem aqui, um morador foi vítima de um assalto. Um assalto onde o veículo dele foi levado. Vocês observam aí agora nas imagens. O proprietário do veículo contou pra gente que estava lavando o carro. E quando já estava finalizando a lavagem do carro, foi surpreendido por esses dois assaltantes que vêm em um outro veículo. Os dois assaltantes fazem uma revista completa. Eles, então, largam o proprietário do veículo, pegam o carro e fogem. O proprietário do carro contou que logo depois que isso tudo aconteceu, no impulso, ele pegou a chave de um outro carro e veio em busca do carro dele. É que o veículo tem um dispositivo de segurança. E essa busca deu certo. A cerca de um quilômetro do local onde foi feito o assalto, ele encontrou o veículo dele. Estava aqui, na BR-262, nessa mesma direção. Estava parado no acostamento e dentro estava todo revirado. O proprietário acionou a polícia, a polícia veio, verificou, fez uma busca aqui na região, mas não conseguiu localizar ninguém. Delegacia Patrimonial aqui no bairro de Lourdes, estamos acompanhando a finalização de uma operação que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal. Eles apreenderam hoje pela manhã uma carga roubada de carne suína, que veio do Rio de Janeiro. A abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal foi na ponta da fruta. Na manhã de hoje, a gente viu um veículo com igual características e houve um acompanhamento por parte da viatura. Ao chegar novas equipes, a gente procedeu à abordagem do veículo, em que confirmamos que se tratava do veículo roubado no Rio de Janeiro e da carga de carne suína congelada, que vale hoje no mercado 120 mil reais. Abordamos também os veículos que faziam aquele serviço bem conhecido como batedor, né? Sendo que um dos envolvidos já tem uma ficha corrida, já tinha mandado em prisão. Parabéns ao trabalho da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, graças a vocês, né? Tirar de circulação essas carnes que, com certeza, seriam vendidas a preço mínimo e, às vezes, é errado quem está ilegalmente, como foram os detidos, seis detidos e aquelas pessoas que compram. Então, parabéns à PRF. Agora, como deve ser ter um irmão gêmeo? O Ronda Geral foi atrás dessa resposta e, para isso, conversou com quem entende do assunto. Além da aparência, os nossos personagens têm muito mais coisa em comum do que se pensa. Dois são apaixonados por corrida de rua. Há muitos anos, disputam juntinhos e são atrações. E os outros dois vão além, têm a mesma profissão, tá certo? E ainda dividem o mesmo quarto e também a mesma cama. Rogério, encha a tela pra gente. Um é bom, dois é demais. Ter irmão já é um privilégio. Agora, imagina ter um irmão gêmeo, igualzinho. Isso significa muita coisa na minha vida, porque se Deus uniu a gente, entendeu? Então, a gente tem que levar amor e carinho os dois, entendeu? Porque é muito importante a gente estar sempre a família junto, eu e ele, entendeu? Cara, ter um irmão gêmeo é a melhor coisa do mundo. Não existe coisa melhor do que essa. Não é só um irmão gêmeo, é extraordinário. Você se olhar em outra pessoa e saber que a outra pessoa é você. E isso é bom e resolve muita coisa na vida da gente. Ctrl C, Ctrl V. O famoso copia e cola. Olhando assim, eles são idênticos. Mas se olhar bem... Olha, a única marca que pode diferenciar é essa que eu te falei, né? É a cicatriz que ele tem no queixo, né? Pois é. Tem que se apegar aos detalhes na hora de identificá-los, porque senão eles podem trolar a gente. É, muitas vezes ele, quando estava muito carregado de serviço, que a gente começou a trabalhar por conta própria, né? Aí, quando ele não poderia fazer o serviço, ele me mandava fazer o serviço e eu ia fazer. O serviço, sem dúvida nenhuma. E o serviço dele é a mesma coisa que o meu. E aí não tinha diferença nenhuma de o cliente, assim, diferenciar eu e ele. E aí eu fazia o serviço, recebia e ia embora sem problema nenhum. Tem um caso no Rio de Janeiro que ocorreu, eu trabalhava no banco e resolvi sair do banco. Só que o banco, tchau, você aceita a sua demissão, mas você vai cumprir o aviso prévio, 30 dias. Eu falei para o meu irmão, tipo, olha, pega meus documentos aqui, vai lá na nossa empresa. Já está tudo pronto, é só entrar e começar a trabalhar. Aí ficou 30 dias, lá, trabalhando por mim, até eu resolver o aviso no banco, sair e voltar a trabalhar. Dali a 30 dias deu amnésia no cara, quem é fulano, quem é fulano? Onde fica o banheiro? Onde fica o departamento do pessoal? Tipo assim, os caras já pô, deu um tude no cara, né? Depois da festa, na festa de final de ano, que o pessoal se tocou, né? Cada dupla retrata bem aquele ditado junto e misturado. O esporte nosso de corrida de rua é o esporte que mais nós gostamos de fazer. E a gente vai continuar assim até Deus separar. Então, a corrida que une vocês também? É, a corrida une. A corrida é a peça principal que nós temos. Primeiramente, fé em Deus, que isso é importante. Depois, amor e carinho. E depois, a corrida, porque essa corrida só Deus para separar. Gente, fiquei sabendo que dormem na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama. É isso aí, ó. É economia. Economia de lençol, né? A gente vai ver televisão junto. Não precisa estar gritando um do quarto do outro, já está do lado. É só comentar o que está passando. É muito emocionado. Quarto só. É facilita. Facilita muito. Iguais na aparência, mas com personalidades bem diferentes. Apesar de serem gêmeos idênticos, eles têm características bem diferentes. Até a personalidade é diferente. Eu sou um cara mais centrado, mais tranquilo, o cara é mais explosivo. Amor, cumplicidade, amizade, segurança e companheirismo. Palavras que definem o elo entre esses irmãos, que conversam só pelo olhar. O que seu irmão significa na sua vida? O que ele significa para você? Eu acho que significa muita coisa. É o meu irmão que eu perdi até. É a minha extensão. A gente, como trabalha na área de informática, eu diria até para você que é o backup. Entendeu? É como se fosse um backup. Se eu não puder ir, eu mando o cara e está tudo certo. Eu acho que toda a família deveria ser muito unida assim. Porque, olha, é muito difícil um apunhalar o sangue do outro, né? A família é amor, é carinho, é respeito à educação. E se isso aí acabar, então fica muito difícil. Porque a gente que é irmão, tem que sempre levar amor e carinho para todos nós. De mostrar, porque não é só os irmãos que se abraçam e nem a família. Olha, é todo mundo que a pessoa tem que encontrar, é levar amor, levar carinho. A família tem que ter amor, tem que ter carinho. Agora, deixa eu mandar um abraço para o Amarilho, o Deolindo, o Vitor e o Heitor. Muito obrigado pela oportunidade de trazer essas histórias, esses seus exemplos de vida aqui para o Ronda. Agora, ô Carol, você não perguntou, ô Carol, eles falaram que já teve situações que um foi fazer o trabalho do outro. Agora, já trocaram as namoradas? Na próxima vez que a Carol encontrar com vocês, ela vai perguntar isso, tá bom? Agora é o seguinte, ó, intervalo super rápido, porque daqui a pouquinho tem mais desafio da Gula. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual dos participantes vai demorar mais esses docinhos sem brigadeiro. Posso comer, produção? Eu acho que eu vou comer, não, vou fazer o seguinte, ó, daqui a pouquinho, vou até apresentar, eu vou chegar pertinho, vou chegar pertinho, aqui pertinho, ó, para você, para você, para você que está acompanhando o Ronda, ó, ó, de presente para você, olha só que delícia, olha, daqui a pouquinho a gente volta. Rapaz! Olha só que bacana, voltamos aí com o Ronda Geral, agradecendo a sua ligação, ó, a vizinha não quer falar mais nada no programa, vizinha, manda o WhatsApp, está comendo hambúrguer, mas só que agora os docinhos assim não vão comer, tá bom, vizinha? Bem, nós temos aqui a nossa querida... Bete. Bete, você a... Errou. O que você trouxe para a gente, vocês trouxeram para a gente? Nós trouxemos doces finos, né, que são os doces da Bete, sou autora, para o desafio de hoje. Então nós temos ali brigadeiros recheados, temos o brigadeiro belga e temos também uma torta maravilhosa de morango. Que bacana, o primeiro foi o hambúrguer e agora vem a sobremesa, né? A sobremesa, e a nossa torta, ela é assim, especial, quem come realmente não consegue ficar sem, tá? A torta de morango é o nosso carro-chefe. Então fazer o seguinte, eu não vou poder participar da brincadeira que eu estou apresentando o programa, então só pela... como eu estou apresentando o programa, a torta fica comigo. É... O que você acha? Pode, aí você só dá um pouquinho para cada pessoa, né? Pode ser, pode ser? As meninas merecem. Pode. Você acha que eles vão demorar muito tempo para devorar os brigadeiros? Não, não, não. Mas não, né? Rapidinho. Rapidinho, fica à vontade, rapidinho, né? Olha só, a brigadeira é mais fácil. Mais uma vez, Eric, Gabriel e Reginaldo que venceu o Benedito, né? Benedito, Benedito! Benedito que venceu o primeiro desafio. Vocês terão um minuto, tá certo? Eu quero ver quem vai mais, 30 segundos, 30 segundos, quem vai devorar mais brigadeiro doce, aqui tem tudo aqui, tem... Aqui é brigadeiro, tem mais o que aqui, ô... Ô, Bete, Bete, tem mais o que? Brigadeiros, tem isso aqui o que? Isso aqui, o que é isso aqui? O nome disso aqui é o... Limão, né? O ninho com Nutella. Ah, que delícia. E temos também esse escurinho ali que é o recheado com a... Cereja. Cereja. E o tinoses. E o belga, que é esse com todo... Então, vamos começar o desafio, tá bom? Então, 30 segundos, tá bom? Fica ligado na campainha, tá certa? A Raíssa vai... Vai soar a campainha aí. 30 segundos, quero ver quem vai comer mais esses docinhos, beleza? Atenção. Valendo, valendo, hein? Valendo, hein? Valendo, valendo. Vai comendo, vai colocando o papel do seu lado, tá bom? Depois vai colocando, senão você coloca do lado do outro, né? Olha só, ali o Benedito tá indo bem. O Gabriel também começou bem. Começou a rir, rapaz. Não é pra rir, não. É pra correr. É um trem. Fala aí, Ingrid. Fala. Não preciso colocar a mão na boca, não, rapaz. Eu quero ver os dentes. Fica bonitinho, rapaz. Depois a namorada vai dar um beijo. Vai ser aquele beijo docinho. Eu acho interessante o Benedito. Tá com tranquilidade. Ele chega ali... Opa, opa, parou, parou. Comeu. Agora eu vou contar, vou contar. Vamos lá. Atenção. Atenção, esse aqui é um... Fala alguma coisa, rapaz. Fala. O Eric não consegue, ó. Comeu um, tá certo? Comeu um, comeu dois, comeu três e comeu quatro. O outro, Gabriel. O outro, Gabriel. Vamos lá. Comeu um, comeu dois, três, quatro. Tá empatado, então. Tá empatado, né? Tá empatado. Agora o Benedito, o Benedito, né? Comeu um, dois, rapaz, três, quatro, cinco, seis, sete. Ô, Benedito, qual a explicação? Qual a explicação que você dá pra gente? E quando você come sete os seus adversários, você só consegue comer quatro. Qual a explicação? Ele falou que eu rio bastante, eu rio bastante. Agora, ó, você vai ganhar mais um prêmio, tá bom? Isso. Be campeão. Isso, 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 isso. Não tem problema, não. Doce, eu gosto. Agora, o Beto, qual vai ser o prêmio aqui do campeão Benedito? Qual é o seu prêmio? É essa caixinha ali, ó. Ah, vai ser essa caixinha? Vai ser verde? É essa caixa com todos os brigadeiros. Brigadeiros finos. Olha só, olha só, a caixinha com todos os brigadeiros. Mas vai comer agora, não, pelo amor de Deus. É, mostra, né, isso? Agora, ô, Beto, fala um pouquinho mais dos seus produtos, onde que a gente pode encontrar, se a gente pode encomendar também pela internet, se tem um telefone, pode ficar à vontade. Então, nós estamos com a loja lá na Avenida Central, em Laranjeiras, 1440, próximo à Caixa Econômica. Então, lá a gente tem todos os produtos e a gente aceita encomendas também. Aí, a centralização de pegar lá na loja, em Laranjeiras. Tem também o Instagram nas redes sociais, né? Sim, Instagram, arroba os doces da Beto. Aí, segue a gente lá, que tem todos os produtos, né? Bem bacana. Já está aparecendo na tela. Agora, você sempre gostou de fazer essas delícias. Sim, sim. Qual o maior prazer em vocês, o maior prazer. É ver, por exemplo, isso aqui devorando tudo, cara. Sim, com certeza. Com certeza. Bem, ó, está acabando o programa, está acabando o programa. Ah, mas, ah, vai acabar o programa. Ó, obrigado, Beti, obrigado, Rô, obrigado, o Eric, o Gabriel e também o Benedito. Não para de comer, gente, ó. A mulher tem mais ronda. Galera, vem cá, vem comer, vem comer, vem comer. Entra aqui, entra aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo, vem comer, vem comer. Vem comer, ó. Ó, a mulher tem mais ronda, tá bom? Eu vou comer o meu, ó. Onda com o Telmiranda, tá bombando, onda com o Telmiranda, tá bombando, onda com o Telmiranda, tá no ar. Onda com o Telmiranda, tá bombando, onda com o Telmiranda, tá bombando.